Opa, tá ligado. Passamos a palestra Estratégia de Governança Digital, a TI focada no cidadão e viabilizando a transformação social. Para moderar os trabalhos, convidamos o secretário de TI do Conselho Nacional do Ministério Público, Gustavo Almeida, e o secretário de Gestão Estratégica, Wesley Rodrigues. E o secretário executivo, Roberto Fuina. Obrigado. Para proferir a palestra, convidamos o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Cristiano Rocha Reckert. Com a palavra, Gustavo Almeida. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria agradecer a presença de todos. O sexto congresso do Conselho está se mostrando mais um evento de sucesso. Agradeço a presença do Wesley aqui na mesa conosco, o Roberto, secretário executivo e o nosso palestrante, Cristiano Reckert. Cristiano é engenheiro de produção, formado pela USP, mestrado, doutorado na mesma instituição, servidor público federal de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental. O Cristiano ocupa a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, mas o ponto mais alto do currículo dele é que ele foi secretário de gestão estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público desde 2012 até o início desse ano. Eu acho que esse é o ponto mais importante que eu deixei por último. Eu vou passar a palavra para o Cristiano, vai proferir uma palestra interessante para a gente que tem toda a total relação com o tema do nosso congresso. Cristiano, você. Obrigado, Gustavo. Boa tarde. Eu vou pedir licença aqui ao Gustavo, o Wesley e o Roberto para ficar de perto, que eu fico mais à vontade para a gente interagir. Obrigado. Bom, para mim é um motivo de enorme alegria voltar aqui ao Congresso Nacional de Gestão do Ministério Público. Eu que tive o privilégio de participar das seis edições do Congresso, ainda em 2010, no primeiro Congresso, eu estava como diretor na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, onde estou novamente hoje. E, naquela ocasião, meu primeiro contato com o Ministério Público, fui convidado para dar uma palestra aqui, nesse evento, sobre a Instrução Normativa nº 4, uma norma elaborada pela nossa equipe lá no Planejamento, que rege as contratações de TI. E acho que a palestra agradou, porque no ano seguinte fui convidado novamente para palestrar aqui sobre as evoluções nesse tema de contratações de TI. E foi por conta dessas duas palestras aqui, nesse evento, que conheci algumas pessoas do CNMP, que, na sequência, me levaram a receber o convite no início de 2012 para ocupar a Secretaria de Gestão Estratégica do Conselho, onde eu tive a grande honra de trabalhar por três anos, até fevereiro desse ano, quando, a convite do ministro Nelson Barbosa, retornei à minha casa de origem, sou servidor do planejamento já há dez anos, e estou agora à frente da Secretaria. E, novamente, tenho esse privilégio de estar aqui conversando com os senhores a convite do Gustavo, secretário de TI do Conselho, a quem eu agradeço muito esse privilégio, para a gente discorrer um pouco sobre o que, a nosso ver, é o novo paradigma para a tecnologia da informação na administração pública. Um documento que está para ser publicado, chamado Estratégia de Governança Digital, elaborado, literalmente, por centenas de servidores do Poder Executivo Federal, e que nós vamos compartilhar um pouquinho aqui como uma referência para inspirar o trabalho de todos aqueles que trabalham, não só com TI, mas também com gestão pública. Bom, um breve contexto, acho que é chover um pouco no molhado e falar do papel que a tecnologia tem na sociedade de hoje. Todos nós, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, cada vez mais amparamos todas as nossas atividades cotidianas nas ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação. Isso traz um grande desafio para as organizações, tanto no setor privado quanto no setor público, de fazer o melhor uso dessas tecnologias para a consecução da sua missão. A tecnologia cria um ambiente propício a mudanças e que traz uma série de novos desafios para a sociedade em um contexto cada vez mais rápido. Aqui eu compilei algumas tendências que são apontadas por instituições que pesquisam esse tema, como o Gartner, o IDG, e que falam muito hoje, por exemplo, em Big Data, o fato de que nós estamos o tempo todo gerando, processando e armazenando um volume imenso de dados e que a inteligência competitiva de qualquer organização passa cada vez mais por saber trabalhar esses dados. E aí surge uma outra questão, que é o chamado Business Analytics, que é a capacidade de extrair informação e fazer um uso estratégico desse grande conjunto de dados que está sendo o tempo todo gerado por cada um de nós e cada vez mais pelas máquinas, quando nós falamos de comunicação máquina-máquina, quando nós falamos de internet das coisas, que é uma outra grande tendência aí do mercado. Com isso, nós temos o desafio de saber usar, reusar e compartilhar dados, informação e conhecimento. Aquele paradigma que vigia algumas décadas atrás, que reter informação era fonte de poder, hoje é um paradigma totalmente superado, hoje o poder está na capacidade de compartilhar, na capacidade de processar e distrair conhecimento e tomada de decisão a partir desse volume de dados que eu mencionei. Uma outra grande tendência são as redes sociais, eu acho que todos nós vivemos nesse contexto de um uso cotidiano das redes sociais e as organizações precisam saber aproveitar essa ferramenta poderosíssima no seu ambiente institucional. E aqui eu queria fazer um parênteses para fazer um elogio público ao Conselho Nacional do Ministério Público, em especial à sua assessoria de comunicação, que eu sempre reputei como um grupo de pessoas que enxergam o serviço público de uma forma muito moderna e vanguardista, que, por exemplo, sabe explorar muito bem ferramentas como Facebook e Twitter, que instituições como a minha, o Ministério do Planejamento, até hoje, se eu tento acessar o Facebook pelo meu computador institucional, ele é bloqueado. E o que a instituição consegue com isso? Que eu acesso pelo meu celular, em vez de estar acessando pelo computador. Ao contrário disso, o CNMP não só permite os servidores de acessar, como faz um uso intensivo do Facebook como uma ferramenta de comunicação, tanto de comunicação interna para os servidores, como de comunicação para os diversos públicos de interesse da instituição. É disso que nós estamos falando, é essa visão que a gente precisa trazer para a administração pública. Isso traz novos paradigmas, então, para a ação estatal. Já se fala de governo eletrônico há pelo menos uma década e meia no Brasil, e a gente vai, na sequência, mostrar um pouquinho como que essas questões evoluíram. Urge trabalharmos a integração de sistemas. Hoje, pela manhã, conversava com o presidente do Serpro, e ele comentava sobre um tema que certamente tirou noites de sono de vários de vocês nos últimos dias, que foi o cadastro dos trabalhadores domésticos no E-Social. Me dizia o presidente do Serpro, nós, Estado, pedimos para o cidadão imputar num sistema recém-criado um dado que nós já temos, por exemplo, o dado de endereço do cidadão, que pode ser obtido através do cadastro do CPF. Aí o cidadão tem todo o trabalho de ir lá, digitar esse dado, aí nós vamos e confrontamos com o dado que nós já temos no nosso banco de dados e dizemos para ele, olha, está errada a informação que você está dando aqui. que nível de serviço e que nível de satisfação a gente vai ter do nosso usuário agindo dessa forma. Falamos cada vez mais sobre dados abertos e aqui é importante uma compreensão tanto dos gestores de tecnologia quanto dos gestores da administração pública de forma geral, que dados, se por um lado deveria ser uma preocupação permanente de todos nós que somos agentes públicos em darmos transparência, publicidade e accountability a todas as nossas ações, trabalhando o paradigma da transparência ativa já preceituado na LAI, mas também nós passamos a enxergar o dado como um elemento alavancador de oportunidades de negócio e de desenvolvimento social e que, portanto, nós precisamos disponibilizar em regra toda a informação que o setor público dispõe respeitando apenas os casos de privacidade e de sigilo de determinadas informações de caráter estratégico para o país. Falamos atualmente na implantação do processo administrativo eletrônico, uma verdadeira revolução em curso na administração pública federal, nós estamos em pleno século XXI, finalmente acabando com a tramitação de papel aqui no conjunto de órgãos públicos aqui em Brasília. Tenho uma ótima notícia para dar a alguns colegas do Ministério Público de Minas, do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Petrucci já me abordou aqui na chegada, porque eu sei que há vários órgãos do Ministério Público interessados em adotar esse sistema que nós estamos disponibilizando por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, que foi desenvolvido por aquele tribunal e desde 2009 está em produção lá no TRF-4 e que por meio de um convênio firmado pelo Ministério do Planejamento com o TRF-4 no início desse ano, nós estamos disponibilizando para o conjunto de 224 órgãos do Poder Executivo, administração direta e indireta. O nosso acordo até hoje nos autoriza a compartilhar esse sistema no âmbito do Poder Executivo Federal. Por isso que os colegas do Ministério Público que me procuraram nos últimos meses, eu dei o contato dos responsáveis lá no TRF-4 e pedi que entrassem em contato lá. Mas o próprio TRF-4 tem reconhecido a sua incapacidade de atender ao volume enorme de demandas que eles têm recebido por esse sistema e nós já tivemos, na semana passada, uma autorização de boca deles que deve ser confirmada nas próximas semanas formalmente para que nós possamos também disponibilizar para os outros poderes e para as outras esferas da federação. Bom, eu trago aqui, então, um exemplo para mostrar como que a atuação da administração pública hoje ainda está bastante atrasada naquilo que os novos paradigmas da tecnologia nos trazem. E trago com muita tranquilidade o exemplo da Previdência Social porque tem sido um órgão parceiro nosso que tem feito um trabalho muito relevante junto ao Ministério do Planejamento, mas que exemplifica um pouco do que nós estamos discutindo hoje aqui. A Previdência fez um grande esforço nos últimos anos para acabar com as filas nas suas agências de atendimento. Acho que todos recordam, era notícia recorrente aí nos telejornais, que eram filas quilométricas na madrugada das pessoas buscando o atendimento nas agências da Previdência. Por meio de suporte de tecnologia, por meio de redesenho de processos, hoje você consegue fazer agendamento, hoje você chega numa agência do INSS e tem um pronto atendimento, ou tinha uma meta que tem sido alcançada de que nenhum cidadão passe mais do que meia hora na agência esperando para ser atendido. Só que, como nós discutimos outro dia, numa reunião interna lá do governo, se a meta, há alguns anos atrás, era acabar com a fila nas agências da Previdência, a meta que nós temos que nos colocar hoje como governo, nesse novo contexto da sociedade da informação, é acabar com as agências do INSS. Por que eu preciso de uma agência se o cidadão pode, por meio do seu computador, por meio do seu smartphone, acessar e resolver todos os seus problemas? É esse o paradigma que nós temos que buscar. nós ainda hoje fazemos com que o cidadão seja o grande integrador dos serviços de governo. E aqui tem um dado extremamente interessante, a Previdência fez esse levantamento e chegou à conclusão que 70% das pessoas que procuram uma agência da Previdência hoje, elas não procuram um serviço de Previdência, elas procuram uma agência porque elas querem uma certidão, porque elas querem um comprovante de renda que ela vai utilizar para dar entrada em outro serviço, na maioria das vezes um serviço público. Uma inscrição no FIES, um pedido de carteira de idoso para ter isenção no transporte público e assim por diante. Então, nós fazemos o cidadão ficar indo de lá para cá, pegando documentos e levando a outras agências de governo, o que a tecnologia já facilmente poderia superar, trazendo enorme economia para a administração pública que tem um custo de manter essa estrutura e muito mais ainda para a sociedade se a gente computar as horas que são perdidas por cada um de nós, somado no agregado da economia e a perda de produtividade que isso tem para o país para esse tipo de serviço. Trago aqui também alguns dados extraídos de uma apresentação recente da LCA Consultores com a devida autorização. Se fala demais sobre o poder multiplicador que a indústria automobilística tem tanto na geração de empregos quanto em alavancar a economia. E aqui os dados mostram que em ambos os casos a indústria de telecomunicações supera. Então cada um milhão investido na indústria automobilística ele tem um efeito multiplicador de 1,23 em telecom 1,44 e mesma coisa nas ocupações cada um milhão investido no setor automobilístico gera 34 empregos no setor de telecom gera 40 empregos. A reteita do setor só falando de telecomunicações hoje está na faixa de 4,2% do PIB e já estamos falando aí na faixa de 500 mil empregos. Isso nos mostra o seguinte é inevitável que a médio prazo o percentual de profissionais e o percentual do orçamento alocado para as atividades de TIC em qualquer organização vai crescer. Nós estávamos também outro dia numa reunião com um autodirigente do Banco Central lá no Ministério e ele fez a seguinte afirmação bancos hoje são grandes empresas de TI que transacionam dinheiro e isso vale para qualquer setor. A Amazon é uma grande empresa de TI que transaciona bens e o governo vai se tornar em breve uma grande empresa de TI que presta serviços públicos e informação ao cidadão. Qual o papel do governo nesse contexto? Isso aqui é uma publicação recente também da OCDE desse ano. Nós temos em primeiro lugar o desafio de disponibilizar a infraestrutura falar em inclusão social hoje é inevitavelmente falar em inclusão digital o cidadão que não tem acesso a TICS ele está excluído da vida social temos desafios na área da regulação uma vez que precisamos garantir um cenário competitivo e evitar oligopólios aí no setor temos um desafio enorme de incorporar tecnologia no governo como eu falei cada um de nós já tem isso no nosso dia a dia porque o ambiente nosso ambiente de trabalho vai ser diferente daquilo que eu faço eu tenho que ao contrário usar essas tecnologias como ferramenta para alavancar o meu desempenho no trabalho promover educação e habilidades tecnológicas a gente está vivendo um desafio bastante interessante como eu falei na implantação do processo eletrônico agora porque nós estamos liberando um contingente expressivo de servidores públicos que até hoje passavam boa parte do seu dia carimbando papel e carregando o processo de um andar para o outro do prédio o que a gente faz com essas pessoas agora tenho que incluí-las digitalmente tenho que dar capacitação e tenho que aproveitar a capacidade intelectual dessas pessoas para que elas deem uma contribuição muito mais significativa para a administração pública segurança é o grande gargalo quando nós falamos em expansão das chiques nós precisamos garantir os mecanismos para resguardar duas coisas resguardar a privacidade de cada um de nós como cidadão e evitar as chamadas fraudes digitais comentava também outro dia uma reunião olha se até então nós trabalhávamos com processos físicos e você tinha todo um conjunto de procedimentos de segurança para evitar por exemplo uma falsificação de uma assinatura para evitar um extravio de um processo a substituição indevida de um documento ou até mesmo um incêndio como já chegou a acontecer em órgãos públicos transporta isso para o mundo digital nós temos que garantir essa segurança uma vez que a partir de agora toda a comunicação de governo todas as transações passam a ser feitas a partir de plataformas tecnológicas isso traz um efeito disruptivo estamos falando de um novo paradigma de trabalho está sendo muito interessante observar os órgãos que já estão nessa jornada há algum tempo eles começam a perceber a desnecessidade de uma série de trâmites e de procedimentos que eram feitos até então e que passam facilmente a ser substituídos pela tecnologia o que está sendo feito pelo ministério do planejamento nesse contexto eu sempre digo que se os chamados ministérios finalísticos da administração pública são aqueles responsáveis por alavancar o desenvolvimento econômico social do país em determinadas frentes o ministério de educação tem como missão aumentar o grau de educação do brasileiro o ministério de transporte melhorar a malha de transporte do país e assim por diante o ministério do planejamento tem uma atuação voltada para dentro da administração pública por meio das suas diversas funções necessárias ao funcionamento da máquina com a grande missão de orquestrar coordenar essa atuação e gerar sinergia e ganhos de escalas nessa atuação isso se dá nas mais diversas funções orçamento gestão de patrimônio gestão de pessoas e no caso da nossa secretaria três grandes linhas de atuação das quais nós somos órgão central no governo somos os responsáveis por toda a logística pública e aqui nós regulamos os processos de contratação na administração e também a gestão dos chamados serviços administrativos auxiliares da limpeza do transporte enfim necessários ao funcionamento da máquina pública por outro lado nós somos o órgão central do sistema de transferências voluntárias então todo repasse de recursos feito pela união para estados municípios e organizações da sociedade civil para a consecução de diversas políticas públicas é regulado normatizado e suportado tecnologicamente pela nossa secretaria e somos o órgão central da TI do governo no contexto do qual nós estamos construindo essa estratégia que eu trago aqui para os senhores nós nos pautamos por uma atuação em rede como eu falei são 224 órgãos sob a nossa jurisdição nós temos uma comissão de coordenação presidida pela SLTI que integra os 31 ministérios que compõem a chamada administração direta e por meio dessa comissão de coordenação nós chegamos nos órgãos da administração indireta as autarquias as fundações vinculadas a cada um desses órgãos da administração trago aqui um pouquinho do histórico do que tem sido feito desde o ano 2000 para a gente chegar no novo paradigma que eu apresento aqui ainda em 2000 se começou a falar em governo eletrônico no Brasil por meio da publicação de um decreto presidencial e da criação do comitê executivo de governo eletrônico esse comitê tem atuado a partir de diversos comitês técnicos que foram constituídos por meio de um outro decreto de 2003 alguns desses comitês acabaram ao longo dos anos perdendo o seu dinamismo outros ainda tem uma atuação bastante ativa mas que precisa ser reposicionada em 2005 nós publicamos a primeira versão dos padrões de interoperabilidade em governo eletrônico um documento que nós renovamos anualmente e aqui tenho a satisfação de dizer que a Eping tem sido a referência para diversas ações de governo inclusive para o modelo nacional de interoperabilidade do processo judiciário estou vendo o doutor Michel aqui que participou dessas discussões e que envolve o Ministério Público que tem se evoluído desde ainda em 2009 nós publicamos por meio de um outro decreto do então presidente Lula a carta de serviços ao cidadão ou seja uma obrigação de todos os órgãos disponibilizarem para a sociedade o portfólio dos serviços prestados esse é um documento físico que agora está sendo convertido para o mundo digital e por meio da atuação no CISP desde 2010 a nossa secretaria publica anualmente a chamada estratégia geral de tecnologia da informação documento ele tem evoluído em maturidade ao mesmo tempo em que a gente observa a evolução dos órgãos nessa temática e é desse documento que se origina a nova estratégia de governança digital ainda em 2012 começamos a trabalhar o tema de dados abertos por meio da INDA e agora em 2015 o tema de um novo posicionamento das TICs no contexto do governo assume uma nova relevância ainda no dia 8 de janeiro foi feita uma primeira reunião com a participação de diversos ministros eu ainda estava no CNMP nessa data eu comecei a participar a partir da terceira reunião que foi logo no início de fevereiro um conjunto de cinco reuniões levou a publicação de um decreto ainda no final de fevereiro que traz o programa Bem Mais Simples Brasil um conjunto de medidas de desburocratização e modernização da administração pública cada vez mais suportadas por tecnologia e a realização de um seminário internacional em abril desse ano que foi realizado nesse mesmo espaço aqui em que uma promoção conjunta do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União nós trouxemos os países que estão mais na vanguarda desse tema esse aqui é um outro um outro trabalho que eu extraí lá da LCA Consultores e que ele posiciona alguns países segundo duas dimensões relacionadas às TICs o grau de acesso que a população tem à TIC e a capacidade que o país tem que a sociedade tem de fazer usos dessas TICs em benefício dos seus processos de trabalho o Brasil é o amarelinho aqui o vermelho são os países dos BRICS então vocês veem aqui Índia vocês veem aqui China e aqui os países mais avançados esse aqui é o retrato de 2005 esse aqui é o retrato de 2012 a gente vê o Brasil relativamente bem posicionado em relação a outros colegas dos BRICS mas atrás por exemplo do Chile e muito atrás de países que estão na vanguarda como por exemplo a Inglaterra que está aqui plotada e outros casos que nós tivemos oportunidade de debater nesse seminário como o caso da Estônia talvez o país mais avançado hoje na sociedade digital da Coreia de Israel da Nova Zelândia de Singapura e assim por diante a partir dessas experiências internacionais nós começamos então a construir o referencial para a administração pública brasileira e aí eu trago aqui uma citação do professor Barriã um físico com doutorado no MIT e que fundou ainda em 96 esse Instituto de Sistemas Complexos da Nova Inglaterra que é um instituto de pesquisa que coordena uma rede de universidades trabalhando esse tema da sociedade da informação e dos sistemas complexos e o que ele coloca aqui é que não faz sentido em pleno século XXI com toda a disponibilidade tecnológica que nós temos nós enquanto cidadãos limitarmos o nosso exercício de cidadania a uma vez a cada dois anos comparecermos numa numa votação e elegermos representantes para falar em nosso nome por que não fazer a qualquer momento consultas massivas a toda a população se não para caráter deliberativo que seria uma coisa talvez ainda muito arrojada na visão de alguns mas com certeza para consulta hoje tanto o poder executivo quanto o congresso nacional teria facilmente condições de ouvir 20 50 milhões de pessoas em poucos dias a respeito de temas de grande interesse nacional e a partir daí subsidiar a sua tomada de decisão reformulação da legislação e assim por diante esse conceito de governança digital é um conceito que tem sido patrocinado então pela unesco que é uma agência das nações unidas desde 2010 tem sido adotado por esses países que estão na vanguarda e é a base do que nós estamos trazendo para o Brasil agora é o uso da tecnologia da informação e comunicação como uma plataforma para viabilizar três coisas viabilizar melhor prestação de serviço viabilizar maior acesso à informação viabilizar maior participação da sociedade em todo o ciclo de políticas públicas esse mesmo modelo ele traz uma escala de maturidade que começa com a prestação de serviços informacionais e o Brasil em larga medida ainda está aqui nós temos hoje um portal administrado pela nossa secretaria que é o serviços.gov.br que hoje cataloga 597 serviços públicos prestados pelos diferentes entes da administração federal é um repositório relevante se cada um dos senhores entrar lá vai ter uma série de informações sobre esses serviços como procurar o atendimento mas basicamente informações para que então você se dirija a um local físico para ter a sua necessidade atendida o que nós precisamos fazer é rapidamente no curto prazo sair desse estágio um para o estágio três como falei o estágio dos chamados autosserviços serviços transacionais em que cada um de nós entre no seu computador no seu tablet no seu smartphone e resolva por si só todas as suas necessidades de serviço público com uma larga base tecnológica por trás integrando o conjunto de dados que a administração pública já dispõe para que a gente possa prestar esse serviço e numa visão de médio prazo caminhar para a democracia participativa como eu estava falando que é o uso constante da tecnologia para que a gente não fique limitado a esse modelo representativo e possa sim exercer plenamente a nossa cidadania diariamente opinando participando nos posicionando nos debates públicos só para trazer aqui um exemplo que foi relatado aqui no seminário pelo governo da Estônia hoje na Estônia todos nós aqui em abril fazemos a nossa declaração anual de imposto de renda lá eles também fazem mas o cidadão acessa a sua declaração pelo smartphone ou pelo computador a declaração já está toda preenchida porque o governo já teve acesso aos dados informados pelo empregador já teve acesso aos descontos de saúde enfim todos que a pessoa é elegível o cidadão claro tem a chance de olhar e tem a chance de modificar alguma coisa caso não esteja de acordo mas se ele tiver de acordo ele simplesmente dá um ok e envia em 5 segundos ele faz a declaração de imposto de renda eu acho que é para é para aí que a gente tem que ter como paradigma caminhar nós começamos então a elaborar essa estratégia num processo amplamente participativo fizemos um seminário lá no ministério em junho desse ano que contou com a participação de centenas de pessoas como eu mencionei esse seminário foi seguido de 3 dias de oficinas técnicas lá na Escola Nacional de Administração Pública em que foi debatido os temas os objetivos e se chegou nesse desenho aqui que sintetiza essa estratégia que está em fase final de tramitação nossa expectativa concreta é que ainda no mês de novembro vai ser oficializada por meio de um decreto presidencial isso aqui para quem está acostumado com o balance scorecard não é um mapa estratégico do BSC é apenas uma representação gráfica inspirada no BSC em que a gente traz aqui na base um conjunto de princípios que vão estar colocados no corpo do decreto para nortear essa atuação da administração pública a partir daí e ancorados nesses princípios objetivos estratégicos relacionados a cada um daqueles três pilares que eu coloquei prestação de serviços acesso à informação e participação social esses objetivos são desdobrados obviamente indicadores metas e um conjunto de 59 iniciativas todos com o objetivo de gerar valor público para a sociedade como alcançar o sucesso então precisamos inovar senhores o que a tecnologia nos permite é fazer diferente é pensar diferente é ver os paradigmas que até então limitavam a atuação estatal a partir da inovação com certeza virá o engajamento há um conjunto de pessoas de atores na administração pública que estão prontos para agir de forma diferente o que eles precisam é de alguém com coragem para tomar a iniciativa para liderar o processo e a partir daí a gente vem com um efeito em cascata e por fim tudo sempre cada vez mais na administração pública ser feito com colaboração da sociedade o estado não pode mais se fechar em si mesmo o estado tem que se enxergar como uma plataforma em contínua construção e transformação junto com os cidadãos que fazem o nosso país agradeço demais a oportunidade de estar aqui a atenção dos senhores e acho que nós temos um tempinho ainda para perguntas e debate obrigado obrigado aqui ó minutinho vamos ao microfone para todo mundo ouvir a pergunta boa tarde Vladimir da MP do Ceará o crime cresce e se vale das informalidades das redes na tua fala como você vê a questão da burocracia que entrava em vários aspectos desses convênios para colaboração para reuso de informações de serviços etc inclusive no viés da orquestração de serviços desculpa Vladimir se eu entendi bem como que a burocracia atua como é que a gente pode simplificar a burocracia para potencializar essa construção dessa rede muitas palavras como eu falei acho que a base tecnológica para isso está aí a principal resistência é uma resistência cultural acho que a gente tem que trabalhar o elemento humano tem que trabalhar velhos modelos mentais e paradigmas de atuação consolidados mas também se o ser humano é muitas vezes o principal fator de resistência à mudança ele é também o alavancador da mudança nenhuma máquina muda por si só ela faz o que está programado o ser humano se a gente consegue converter o modelo mental dele ele se torna o principal fator de propagação dessa modificação então muito do que a gente tem feito e a gente se encara nesse papel de órgão central é promover essa nova cultura comunicando esses valores comunicando essa nova forma de atuar e oferecendo suporte tecnológico para que os processos sejam radicalmente reconstruídos à luz da simplificação à luz da participação do cidadão da transparência da eficiência a certificação digital ela surgiu já tem um tempo ela teve um crescente lá em 2010 quando teve a legislação o decreto acho que o decreto presidencial que é a medida provisória da certificação digital isso da certificação digital e aí como que está a continuidade disso hoje em dia que a gente está vendo muitos órgãos começando a abandonar a parte de token pela burocracia de driver de carregar dispositivos como que vocês estão vendo isso aí no futuro sem dúvida a certificação digital é um elemento de segurança muito importante e de garantia de autenticidade nos atos mas ele precisa também passar por esse paradigma da simplificação tem crescido muito principalmente se a gente fala em pessoa jurídica hoje as transações de empresas com a receita são em larga escala mediadas por nota fiscal eletrônica em que se tem certificação digital mas para uma adoção massiva da pessoa física eu concordo que tem que tem que baratear ainda que ainda é relativamente caro e tem que simplificar a gente vive isso no dia a dia como eu falei agora que nós estamos usando o SEI o sistema de processo eletrônico ele me dá as duas opções toda vez que eu vou assinar um documento eu posso assinar com a minha senha ou eu posso assinar com o meu token de certificado digital e nós adotamos um padrão lá no Ministério do Planejamento que toda vez que eu assino uma portaria uma instrução normativa um ato que tem repercussão para fora a gente assina com o certificado digital se eu vou assinar um memorando um despacho o mesmo ofício eu assino com a senha só que a senha eu assino em um segundo o certificado digital eu coloco lá e leva 30 segundos 40 segundos até ele ler aquilo processar cada vez então eu costumo sempre dizer que tecnologia é uma maravilha quando funciona quando ela simplifica a vida do cidadão isso eu falo com o Renato Martini presidente lá do ITI que está à frente desse processo nós temos que achar mecanismo de simplificar às vezes você coloca o token aí ele não funciona em determinado navegador ou eu tenho que atualizar o drive na máquina esquece eu não vou massificar enquanto eu tiver essas limitações tecnológicas então acho que isso é um pouco o desafio do profissional de ITI que eu também falo o tempo todo com o nosso público que é o profissional de ITI tem que ter essa mente da simplificação para o usuário se eu ofereço uma tecnologia maravilhosa mas que ela é burocrática que ela é complexa o usuário não vai usar com razão então a gente tem que achar soluções de simplificação que estão provocando o pessoal nesse sentido Cristiano Igor de Roraima ainda nesse assunto até se não sabe então informar se tem alguma iniciativa do governo para por exemplo exemplificando eu eu tenho um antecedente meu pai é português e recentemente tirei documento de identificação como gosto de tecnologia sou da área maravilha tirei na hora rapidamente tanto local só identidade passaporte e na identidade é um cartão eletrônico já com assinatura digital embutida simples já sai de lá todo mundo que faz carteira de identidade já sai todos os números integrados o governo federal não sabe dizer se tem algum projeto em andamento nesse rumo tem sim só aproveitando teu exemplo de Portugal eu também em 2010 fui em Portugal e fiquei surpreso chegando no aeroporto lá em Lisboa como é que o cidadão português ele chegava num guichê uma espécie de catraca em que por leitura da digital e de íris já em 2010 a catraca abria sozinha e ele passava sem nenhum servidor público ali para ele apresentar passaporte para conferir claro o estrangeiro entrava nos trâmites normais mas o português para entrar no país isso já em 2010 o governo tem um projeto já de anos que era o chamado RIC que era uma tentativa de unificar esses documentos de identificação por uma série de razões não se conseguiu avançar e em paralelo o poder judiciário especificamente pela justiça eleitoral avançou fortemente na criação de uma base biométrica que no início desse ano já alcançava 25 milhões de brasileiros com a biometria cadastrada para os fins da justiça eleitoral então se tomou uma decisão ainda março abril desse ano de se firmar uma parceria com o TSE o RIC foi substituído pelo que agora está se chamando registro civil nacional o RCN pelas o que o próprio TSE trouxe para a gente eles já tinham um cronograma que com os recursos próprios deles até 2022 eles pretendiam alcançar 100% do eleitorado brasileiro com o apoio do executivo e um aporte de recursos eles dizem que conseguirão antecipar isso para 2018 então a aposta que está se fazendo agora é que esse trabalho vai ser feito pela justiça eleitoral em parceria tem um projeto de lei que foi encaminhado está no congresso compartilhando essa essa responsabilidade e também compartilhando a gestão e o acesso desses dados que é uma coisa muito importante para que a gente possa fazer política pública e prestar melhores serviços aos cidadãos como a gente colocou ali Cristiano José Henrique Ministério Público do Paraná você falou da questão que vocês fizeram um convênio pegar o seio para passar para todos os órgãos federais ligados ao SLTI vocês têm mais alguma estratégia montada como é que vocês veem essa questão de diminuir os custos agregados à utilização de softwares e ferramentas de software através do uso compartilhado enfim usando a escala de uso dessas ferramentas o que vocês estão fazendo nesse sentido Obrigado Zé Henrique sim nós temos essa prioridade lá na secretaria principalmente quando a gente fala de sistemas de uso comum a toda a administração então a nossa secretaria já desenvolveu ao longo dos anos e hoje gere três sistemas que fazem esse papel são sistemas transversais usados por toda a administração que é o caso da plataforma Ciasc Comprasnet onde são feitas todas as licitações do governo federal do sistema de concessão de áreas e passagens também ofertado pela nossa secretaria para toda a administração e do sistema de gestão de convênios o CEI é o quarto que nós estamos colocando isso falando só de SLTI mas a gente tem também o CIOP que eu acho que até vocês usam o CIOP que é o sistema de orçamento usado por toda a administração o CIGEP que é o sistema de gestão de pessoas e a gente está avançando mais nós estamos agora com três pilotos em andamento na busca de um sistema que seria um GRP para a administração já tem três iniciativas em curso então com um conjunto de órgãos adotando cada uma delas e a gente resolveu não eleger a priori uma delas mas nós estamos apoiando as três e dando um tempo para ver se alguma delas se mostra mais eficiente para que a gente generalize para todo mundo e assim por diante tem uma série de coisas em discussão a construção de um sistema para gestão de frotas de carros que atendem a administração aqui em Brasília sistema de controle de acesso aos prédios quer dizer isso é o nosso dia a dia a busca dessas soluções transversais para dar eficiência para minimizar custo e também para desonerar as áreas de TI tenho dito isso não cabe a TI de cada órgão ficar desenvolvendo soluções desse tipo ele tem que se voltar para o que é específico finalístico da política pública do órgão dele vou fazer uma pergunta Cristiano na linha do SEI mesmo já que o assunto veio à tona de sua apresentação o SEI foi desenvolvido pelo TRF da quarta região e você falou que o executivo agora vai por meio de um convênio com o tribunal levar para 226 instituições como é que é a governança disso quer dizer o sistema foi passado para o executivo isso é uma questão que eu acho que é importante que vale para todo mundo aqui acho que há particularidades no negócio embora muito semelhante o trâmite de procedimentos administrativos em todos os locais há uma peculiaridade que precisam ser resolvidas pelo sistema como é que está isso no executivo muito boa pergunta Gustavo sim o código foi passado para a gente com o compromisso de que nós o manteremos restrito à administração pública então a grande preocupação do TRF4 é de alguma empresa alguma pessoa pegar esse código e começar a virar produto comercial mas no âmbito da administração a gente tem essa liberdade para disponibilizar e para evoluir o código mas a gente tem essa preocupação como você bem colocou que já está acontecendo hoje nós temos 17 órgãos utilizando nós temos mais 38 em processo de implantação e mais de 100 ali no processo de conhecer e tomar a decisão se vai aderir ou não e claro quando você começa a usar imediatamente já ah mas falta isso daqui ah mas poderia melhorar isso aqui então nós construímos o seguinte modelo de governança primeiro a gente tem enfatizado para os órgãos de que nós estamos colocando um produto e um produto como qualquer produto de TI ele tem as suas limitações mas se você compara com o paradigma anterior que era o processo físico em papel já é um ganho brutal então vamos ter calma né antes de querer chegar ao 100% já é uma melhoria da água para o vinho de 8 para 80 quando a gente sai do papel para o SEI mas a gente montou algumas instâncias de governança existe um comitê gestor do do SEI que é integrado por nós pelo TRF4 e pelos órgãos que já estão com ele em produção então à medida que um órgão entra ele passa a integrar essa rede e nós estamos assim fortemente estimulando os órgãos a não partirem para desenvolvimentos isolados então todas as necessidades de evolução da ferramenta estão sendo catalogadas elas são trazidas para esse para esse comitê e no âmbito do comitê nós distribuímos as responsabilidades pela evolução de forma voluntária então por exemplo a CGU espontaneamente está fazendo a integração com o sistema de ouvidoria deles existem algumas evoluções que já estavam no roadmap do próprio TRF4 mas é claro que a capacidade deles é muito menor do que a dos órgãos o Ministério das Comunicações por outro lado está fazendo uma integração para que os fornecedores que têm contrato com a administração já enviem eletronicamente os seus documentos porque hoje uma nota fiscal por exemplo um documento ele chega protocolo a gente escaneia e daí para dentro do órgão público a tramitação é digital então a gente está dividido essas responsabilidades pelo desenvolvimento de forma coordenada e aí isso vem para para esse LTI a gente faz o controle de versão a gente faz a sincronização do código utilizando o portal do software público que já tem uma ferramenta para isso e nós temos já o roadmap de releases do produto para que seja disponibilizado para todos os órgãos e no momento que é disponibilizado todo mundo ganha aquelas evoluções que ali foram incorporadas temos cinco minutos ainda mais perguntas aqui Igor e Oroima com a entrada do funcionamento assim começar a trabalhar totalmente digital os documentos dos órgãos públicos acho que vai na verdade hoje a gente já precisa mas vai ter uma demanda maior por uma mudança da tabela de temporalidade de arquivamento de documentos é algo talvez que a CLT não sei se já está pensando eu vi uma visita ao TCU eu achei até estranho mas ele pelo menos lá em Roraima não sei se em outros estados eles dizem que não recebe documento original eles só recebem cópia então porque eles recebem a cópia digitalizam e a cópia eles podem triturar em seis meses eu achei meio estranho mas bem nós não infelizmente mantemos lá um arquivo por mais que digitalizemos os documentos administrativos mantemos lá um arquivo difícil de cuidar a ideia a pergunta seria essa há essa ideia também de de mexer na tabela de temporalidade de arquivos sim Igor todas essas discussões elas vêm à tona e o arquivo nacional é um grande parceiro nosso nesse nesse projeto através do SIGA que é o sistema de gestão arquivística da administração e eles são os que ficam bem ansiosos mas o SEI não atende a todos os requisitos arquivísticos ok então vamos sentar com a gente vamos fazer um plano aqui para que isso evolua a médio prazo né mas e essas questões todas precisam ser endereçadas e estão e estão vindo a baila né teve órgão que percebeu que 15% do espaço aqui na esplanada de ministério num daqueles prédios ali 15% do prédio era ocupado por arquivo gente e a administração pagando milhões de reais para alugar prédios aí espalhados por Brasília então essas questões estão estão vindo agora né e tem órgão que já adota esse procedimento também na hora que chega aqui um documento vindo de uma fonte externa a gente escaneia e devolve leva embora porque eu não posso destruir mas eu já tenho ele digital e daqui pra frente tramita são todas questões que vão aparecendo na medida que você incorpora a tecnologia né e a gente precisa evoluir nosso modelo mental como eu falei para ir desenhando novos paradigmas de atuação que atendam a finalidade da administração pública garantindo todos os requisitos de segurança de autenticidade mas sem ficar preso a velhos modelos mentais né não vamos informatizar a burocracia né o ministro Afif falava muito isso e eu acho que é um pouco isso que a gente tem que ter na cabeça Cristiano você falou sobre um decreto que está em via de ser publicado com a estratégia de governança digital e a seguir já há um plano de quanto tempo qual é o desdobramento depois desse decreto o que o decreto vai trazer linhas gerais princípios ou orientações mais concretas enfim qual é o roadmap disso daí podia falar pra gente obrigado Gustavo acabei não falando isso sim o decreto a nossa ideia original era que o decreto ele trouxesse como trará alguns princípios no seu próprio corpo e trouxesse anexo o documento que traz a estratégia a jurídica achou por bem que não caberia isso no decreto então o corpo do decreto ele dá um comando para o ministério do planejamento publicar a estratégia na sequência o ato de publicação já está pronto é uma portaria de um artigo falando public sim anexo e o anexo sim é o documento da EGD ele está alinhado com o PPA ele é uma estratégia com horizonte de quatro anos 2016 a 2019 ele traz como eu falei 59 iniciativas concretas que a partir daí vão pautar a atuação da SLTI como órgão central e dos 224 órgãos da administração para que a gente promova essa transformação e um conjunto de indicadores que a gente vai monitorar a evolução dessas iniciativas ao longo desses próximos quatro anos mais perguntas? não? vamos encerrar então eu queria agradecer imensamente a presença do Cristiano aqui queria materializar o agradecimento do conselho com a entrega do certificado de palestrante aqui Cristiano muito obrigado pela sua presença pelos seus esclarecimentos e pelo compartilhamento desse vasto conhecimento que o Cristiano tem na administração pública queria agradecer a presença de todos Wesley Roberto Fuina obrigado gente vamos encerrar aplausos aplausos e aí